Aqui está o meu pezinho de erva baleeira, é Cordia verbenacea. Essa daqui é uma planta anti-inflamatória, uma planta anti-inflamatória natural, muito, mas muito potente. E nós aprendemos com o professor Daniel Forjas a utilizar ela para qualquer tipo de inflamação. É uma planta maravilhosa, tem um cheiro bem gostoso. E podemos fazer tintura, podemos fazer chá, compressas, podemos fazer pomadas, cremes, óleos medicinais com ela e até mesmo utilizar como condimento na alimentação. Erva baleeira, ela está pequena ainda, vai se tornar uma árvore. E esses branquinhos aqui são as suas flores e aqui vai sair umas sementes. Espero que as sementes venham vingar para que eu possa multiplicar essa planta maravilhosa, tá certo? Se você quiser comprar erva baleeira, plantas medicinais, sementes, mudas, estacas para você ter na sua casa ou até mesmo fazer sua tintura, fazer sua pomada, fazer o seu chá, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. E você vai ter uma planta colhida manualmente, uma planta seca na sombra com todos os ativos da planta, sem perder nada, uma planta de excelente qualidade, tá bom? Deus vos abençoe, usa plantas medicinais, elas irão te surpreender.